Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Série é Blocks Games, mamãe. Oi, galerinha do YouTube. Aqui é a mamãe Blocks Games. E escam pai. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é papai Blocks Games. E hoje nós estamos aqui na Patrulha Canina. E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe o like, Blocks. Vamos lá? Vamos lá, gente! A gente precisa escolher um para poder virar, se transformar. Eu vou virar a Everlight, porque é a minha favorita. E eu vou virar a Sky. E a gente precisa de 200 pontos! A gente ainda não tem 200 pontos. Ah, papai já tem! Ah, gente, a gente vai ganhando por segundo. Ah, então enquanto a gente não tem, Sarinha, vamos explorar? Vamos lá fora? Ok. Aqui, gente, escorrega. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Será que eu consigo pegar um? Não. Peguei, gente! Oi, mamãe! Oi, papai! Papai é o... Qual que é o nome desse, papai? Chase. Chase. Papai é o Chase, gente! Eu e a Sarinha ainda não. Gente, olha só! Olha lá na frente, tem uma cidade, tá vendo? É. Tem uma ponte, gente, e tem uma cidade. E a gente vai ter que cumprir vários desafios aqui. Meu Deus. Sendo a Patrulha Canina, não é mesmo? É. Vamos lá, Sarinha, vamos lá pegar pra gente poder se transformar. Vamos voltar lá? Vamos lá. Eu descobri que não tem ninguém na Everest. Você vai ser a Everest? É, não tem ninguém na Everest nem no Hubble. Eu vou pegar a Sarinha. Porque eu vim aqui nas classificações. Ah, tem que apertar, tem que clicar com o mouse, gente, senão não vai. Ai, que bonitinha, gente! A minha ficou nada a ver. Olha como nós ficamos bonitinhas, né, Sarinha? É. Olha, gente, a Sky, a Everest e o papai que tá de Chase. Então vamos, gente. Elas tão mais gatinhas, né, gente? Vamos lá, gente. Vamos lá fazer os desafios. Mas, Sarinha, antes da gente começar os desafios, Sarinha, beijo pra galerinha deixar o like. Quem esqueceu, deixa o like aí. Isso aí. Então eu vou contar até três e vocês têm que dar deixado, vai? Um, dois e três. Deixa o like. Gente, vamos pegar o veículo. Cada um tem que pegar o seu veículo. Tá escrito aí, Sarinha, do lado, veículos. E você tem que procurar o veículo da Everest pra você poder usar. Tá. Eu me lembro de comer o veículo da Everest. Ai, meu Deus. Mas eu consigo pegar de outro? Eu fiquei bugada. Peguei o meu. Meu Deus, gente. Eu tô bugada. Vou ter que reiniciar. Meu Deus do céu, gente. Cadê vocês? Olha, gente. Olha o carrinho da Everest. Deixa eu ver o seu carrinho. Aqui, olha. Que bonitinho. É um carrinho tipo de neve, sabe? Porque ela é da neve. Que lindo. Deixa eu ver do Chase e do papai. Tipo, sei lá. De policial, né? De policial. É. Gente, o meu é um helicóptero. Por isso que o nome Sky, de céu. Deixa eu entrar aqui. Mas ele também dá pra andar, sabe? Você vê que tem roda também. Então deve dar pra andar também no chão. Que legal, gente. Eu tô voando. Vamos então? Vamos pra cidade? Vamos. Vamos pra cidade, gente. Que legal. Vamos lá. Que legal. Nossa. Eu tô vendo. Eu tô vendo, Sarinha. Eu tô vendo você. Sério? Que legal. Quase que eu caio. Meu Deus. Meu Deus. Eu caio na água. Ai, sério, papai? E agora? O que você vai fazer? Nada. Ah, gente. Ah, isso, papai. Nós não trabalhamos em resgate? Resgate. Resgate. A gente tinha que resgatar o Chase. Ah, mas eu não consigo lá. Vem cá, Chase. Eu vou te ajudar. Ele pulou por trás. Meu Deus do céu, gente. Vou te ajudar, Chase. Será que dá pra... Vai, mais um pouquinho. Bate. Por quê? O que você quer fazer? Tem que subir. Ah, tem que subir aí? É, não tá indo. Ai, meu Deus. Eu acho melhor puso. É, tem que... Eu também, eu também. Ai, meu Deus. E tem um montão de gente caído aí, né? Não tem só vocês, não. Só um garoto. Letra. Missão, gente. A roda gigante saiu de controle. Agora eu também tô empacada. Precisamos de sua ajuda nesta emergência. Eu vou. Eu vou também. Não. Ah, eu não vou não. Ai, eu fui. Ah, agora eu vou abandonar o papai pra não ficar daquele jeito. Papai, pega impulso aí, papai. Tem como largar o carro, não? Acho que tem. Ah, é, papai. Sai do carro. Sai do carro e depois pega o veículo de novo. É, puxa o veículo de novo. Eu acho que vai dar certo. É, eu tô indo lá salvar o povo lá. Sei lá o que que é pra fazer. É, alguma coisa na roda gigante, né? Que tem que fazer. É. Vamos lá. Deixa eu descer aqui, gente, com o meu helicóptero. Será que precisa ser de veículo? Ou não precisa estar no veículo? Acho que não precisa estar no veículo, não, né? É. Ah, eu venho com o veículo. É, papai. Ai, que bom. Deixa eu descer lá. Aqui, eu acho que essa é em Strawberry Grove. Eu vou sair do veículo porque é assim. Ei. Ai, eu estou tão feliz que você está aqui. Você tem que me ajudar com o negócio da fortuna aí. Claro. Claro. O que que tem que fazer? Ah, gente, eu acho que tem que pegar isso daqui. Pegue, ó. Tá falando aqui atrás. Take a hope from your car. Ah, tá. Pegue uma corda do seu carro, então. Ah, pegue uma corda do carro? É. Gente, alguém pegou o meu veículo que não tá aqui. O quê? Mas eu não tenho isso. É a Sky mesmo. Nossa, tem um carro que não caiu, Sarin. Ah, o mamãe. Mamãe. Ela é do mar, ó. É. Olha o que fizeram. Sky, pega seu helicóptero e aí você pega a corda e pega esse negócio que tá aqui. Como pega a corda? Epa. Ah, não. O carro aqui amassou o meu. Pera aí. Eu acho que tem que chegar com o carro ali perto que deve aparecer, entendeu? A opção de alguma coisa. Ah, tá. Ah, apareceu. Apareceu? Então tem que chegar bem pertinho ali com o carro, gente. Ai, gente. É difícil, né? Fazer essas missões, gente. Ser patrulha calina não é fácil, não. Gente, pegaram o meu carro. Eu peguei. Ah, não. Olha, parabéns. Você completou a missão com sucesso. Oxe, eu também apareceu pra mim, mas eu não completei. Nem eu. Eu tava atrás do papai pra pegar o meu carro. Meu carro, pegaram o meu. Oxe, não vi eu não. Gente, a gente ficou tudo atrapalhado, gente. Não é fácil ser patrulha canina não, né? É. E galerinha, deixa aí nos comentários, Sarinha. Eu vou pedir pra galerinha deixar nos comentários qual personagem patrulha canina é o preferido deles. Isso aí, gente. Qual é o seu personagem favorito? Deixa nos comentários. Qual é o seu, Sarinha? A minha já tá óbvia, né? A Everest. E a minha é a Sky. E a do papai? Do papai? É o Chase? Chase. É o Chase. Ah, gente, tem um carro aqui que tá batendo em mim. Gente, Sarinha, você tá andando no carro do papai. É, pegou o carro. E o seu carro, Sarinha, tá onde? Não sei, sumiu. Pegaram. Sarinha, tem que colocar o seu carro de novo. Ah, vou pegar o meu carro toda hora. Gente, vamos esperar a próxima missão pra ver se a gente vai conseguir cumprir a missão, hein? Isso aí. E a gente ficou tudo atrapalhado e a gente não conseguiu cumprir a missão nenhuma, gente. É. E aí, Sarinha, pega o seu carro de novo. Uhul, pegou o meu carro. É, Silvia, acho que ia pegar o meu carro. Sarinha, você quer experimentar andar no meu helicóptero? Não. Olha essa árvore aqui, gente. Tá brincando, é que era assim, Sky. Quê? Quer, mas não precisa ser no seu não, eu pego o meu. Olha, gente, tem uma mansão aqui, né, bonita, ó. Ah, eu tenho que sair do time da Sky mesmo. Vai, sai daí. Olha a missão. A roda gigante saiu de controle, precisamos de ajuda. Eu vou. Eu vou. Eu ganhei de novo. Por quê? Eu acho que é porque a gente não cumpriu, sabia? É, mas eu não tinha cumprido mesmo, não. É, vamos lá. Vamos falar com a mulher. Nem vamos sair, gente, pra falar com ela. Tem que sair pra conversar com ela. Ai, meu Deus. E aí, mulher, quem você quer? Ai, meu Deus do céu, gente. Eu não consigo nem falar com a mulher, eu consigo, gente. Meu Deus. Vocês já conversaram com a mulher? Já, eu tava na frente da câmera do papai. Tava aparecendo pra você, tá vendo? E aí? E aí, conseguiram cumprir esse desafio? Não, fazer o quê? É pra pegar a corda. Aí, aqui tem uma cordainha. Aí você pega ela. Aí, a corda tá aí, papai. Aí embaixo. E aí, sei lá, depois o que é pra fazer. Tá vendo, papai, a corda aí? Peguei. Isso. É, completamos, sei lá, como. Completamos. Gente, sorte de vocês, porque eu até agora não completei nada. O carro sumiu. Ai, meu Deus, eu quero completar, mas tá difícil, gente, pra mim. É porque com o helicóptero, eu acho que é muito difícil pra mim, gente, controlar esse helicóptero. Eu não tenho tanta prática. Aí, depois que pega a corda, eu tenho que descer? Do carro? É. Eu só peguei a corda, gente. Eu faço isso, pelo menos eu. Eu desci do carro e peguei a corda. Aí, depois que pegaram a corda, vocês fizeram o quê? Fica clicando no negócio. Ai, eu tô clicando e não tá indo, gente. Ué, eu só peguei a corda e peguei nada. Ué, tô no helicóptero da Sky. Vem pra cá, ó. Uuuuh. A corda sumiu. Gente, gente, o helicóptero da Sky afirmou. Hum, eu não sei, gente, se eu cumprir o desafio, não sei. Sarinha, tá voando no meu helicóptero. Tô, e eu não gostei, não. Ele fica só balançando. É, ele fica balançando, né? Meu Deus do céu, gente. Aquilo ali é uma casa branca. É a casa branca? É, parece. É casa branca, né, papai? É uma mansão, né? Não, 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 não é branca, né? Ah! Eita! Ai, meu Deus, não calma que era o helicóptero. Ah, eu tô acreditando. Pera, pera, eu vou te resgatar, eu vou te resgatar. Olha, papai achou um negócio secreto lá embaixo. Ah, o quê? Fiz o jetpack. Também peguei. Ih, cadê? Não voa, não? Ih, meu Deus. Tá voando, não? Não sei. Você vai direcionando com a seta. Clica e depois vai direcionando com a seta. Aê! Vai, papai, vai, papai. Ui! Meu Deus, olha que foi sem querer. Foi sem querer, né? Uuuuh! Aê! Olha, gente, o Chase voando. Como é, Everest? E eu também, gente. Tô voando com o meu helicóptero, Skye. Ah, mas você tá voando do modo antigo. Ai, 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 sai ali. Olha, eu tô em cima do negócio do helicóptero. Vai, Skye, dá um passeio aí. Vamos voando. Vamos, eu vou passear. Eu nem vou voando. Everest, meu carro, mas vou ganhar um negócio de voar. Ai, vai acabar o combustível. Meu Deus! E aí? Nada aconteceu, ué. Chase, esse tá bem Chase. Meu Deus. Meu carro tá bravo. Vou voar. Vai qualquer um. Tchau, Everest. Ai, ai. Tchau, Everest. Vem cá. Vai pegar teu carro, vai. Skye, me ajuda, Skye. Eu sei o que é que é que é isso. Caiu, coitada. Gente, outra missão. A roda gigante no beijão da guarda. Gente, será que é porque a gente não tá sabendo fazer essa missão, gente? Toda hora repete ela pra gente, gente. Será? Não, mas pra vocês falaram que vocês cumpriram, né? É. Meu Deus do céu, gente. É sempre a mesma missão. Antes era... Antes, quando a gente tava começando a abertura e tal, era uma de pegar o gato da árvore. É? E agora só tá aparecendo essa. Eu tô achando que é porque a gente não tava sabendo fazer. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não, mas eu acho mentira. Ih, o garoto pegou aqui. Meu helicóptero. Não. Ai, deixa eu voltar. Eu vou chamar meu helicóptero de novo, gente. Pera, eu tô fazendo um lugar, o helicóptero da pessoa. Fiquei em cima. Pronto. Chamei meu helicóptero de novo, gente. Porque eu vou ter que ir ali, né? Sky, sky. Peguei a corda. E agora? Deixa eu te guiar. Nem aparece a corda pra mim, Marisa. Agora sai do veículo e fica com a corda na mão, fica clicando no negócio preto que tem ali em cima. Até aparecer o parabéns. Vai, Sky, acerta essa corda aí, Sky. Depois que a gente tá preso aqui. Fica só clicando no negócio aí que vai... Tô clicando. Ah, essa Sky. Será que tem que pular? Parabéns, você completou a missão com sucesso. Vamos voar. Eu tô dando um passeio pela rua. Vamos voando, vamos voando. Vou pra esse negócio aqui de arco-íris, porque eu gosto de arco-íris. Ai, que fofo arco-íris e pets. Amo. Deixa eu ver o que tem aqui. Nada. Gente, Maia precisa de ajuda pra encontrar seu gato. Vamos ajudar. Vério? Vamos lá, agora eu sou... Vai lá, sarinha. Eu sei lá, senhor. Eu acho que agora deu certo aquela montanha lá russa. É, ela também acho. Montanha gigante. Montanha gigante, gente. Também acho. Eu virei um macho agora. Ai, gente. Eu virei um macho. Ai, meu carro tá caindo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ai, caiu. Ai, não. 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 Não acredito, gente. Ai, não tem como. Precisa ajudar o gatinho, sarinha. Eu não acredito que você não vai conseguir ajudar o gatinho da Maia. Ai, eu vou sim. Vai? Eu vou. Então vai lá, vai lá. Vai lá ajudar o gatinho. Precisa ajudar o gatinho, né, papai? E você... Ai, garoto. Ih, meu Deus, gente. Meu carro tá empacado. Tá difícil, gente. Tá muito difícil pra ajudar o gatinho. O gatinho vai ficar na árvore pra sempre, tô achando, gente. Não, o momento tá chegando lá. O Marshall. Tá chegando. E tá chegando também a... Eu não sei o que que eu vou ajudar. Tipo, porque Everest só apareceu quando eles estavam na neve. Ai, meu Deus do céu, gente. Tem ajudante. Ah, não. Pegaram o meu helicóptero. Volta aqui. Oi, Maia. Fala aí, Maia. Ai, meu Deus do céu. Hi, I'm glad you are here. Meu helicóptero saiu. Ajudar a achar o meu gato Kali. O gato Kali? Kali. Ah, meu Deus. Meu helicóptero tá muito doido, gente. E o gato Kali não tá aqui, não. O gato tá aqui, não, gente. Não? Onde está o gato? Ele tá em cima da árvore. Como fazer a árvore? Ah, não, não. Não é em cima da árvore, não. Pra mim, é conseguir achar ele, né? Eu acho que tem que procurar, gente. Cadê esse gato Kali? Põe o volume alto, Sarinha, pra ouvir o miado dele. Achei ele. Ele tá ali, ó. Ah, é? Tá ali. Tá sentadinho aqui. Pare de miar e vinha comigo. Ah, tadinho. Que bonitinho. Vai. Clico nele, Sarinha. Olha que fofinho. Vou pegar. Aê! É isso aí. Completamos a missão. Aê! Nossa, mas olha mesmo, eu não podia procurar. Gente, vamos no parquinho. Eu tô indo, tá bom? Tô chegando. Tá bom. Quem é esse seu personagem, papai? Esse aqui é o macho? Não, o macho não é assim. Ele não é vermelho, não? Ele é branco das lanches pretas, hein? Ah, mas o que é o macho do da... Diferenciado. Do Paraguai. Moderno. Cadê a mamãe? Tô chegando. Olha, gente, tem uma formiga aqui. Eu acho que é uma formiga. Não sei se é uma formiga. Gente, minha cabeça nem cabe nesse buraco aqui, ó. Meu Deus. Não, mas é porque é de vidro aqui. Gente, então quer dizer que o macho tá diferente. Deixa eu ver se é isso aí. Dá pra brincar aqui nessa bolinha? Olha, Sarinha, dá pra brincar nessa bolinha? Olha, que legal. Olha, que pula. Olha, que legal. Mas, então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo do Boxing. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Uhul. Sarinha Blocks Games Pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Legenda Adriana Zanotto